11h49, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, hoje tem agora premiado, qual é a premiação que a gente tem no agora premiado? É isso aí Márcia. Antes de você dizer, antes de você falar, Eduardo Asfora já disse que vai querer um brigadeiro, mas sim, continua. Tem um pessoal aqui também querendo, mas não vou dar pra esse pessoal aqui não, vou dar só ali. Hoje é no WhatsApp, né Márcia? É. Hoje é no WhatsApp, pessoal, quem estiver participando vai estar levando as três caixinhas de brigadeiro da Cia Brigaderia, beleza? Hoje a gente tem chocolate belga, leite ninho e tradicional, só sabendo espetacular. Ai, que delícia. Esse aqui que é o de chocolate belga, né? É, esse é o marronzinho, chocolate belga, pretinho tradicional, o branquinho, leite ninho. Leite ninho. Pra quem é telespectador do nosso programa da comunidade, o WhatsApp é o 994-21-7147. 994-21-7147. Tem que colocar lá Cia Brigaderia, difícil é comer só o e a promoção do fim de semana. Exatamente, pessoal, pra quem quiser fazer encomenda é no 99344-9227 e a gente tem uma super promoção pro telespectador. Três bolos, um bolo vulcão, mais três caixas de Cia Brigaderia. Tu já ia falar três bolos, um pão. Três bolos, né? É só um bolo, mais três caixas. É um bolo, mais três caixas. Isso, por apenas 50 reais. Mas tem que participar até hoje. Manda o WhatsApp, eu quero a promoção. E aí você já reserva a sua. Eu quero a promoção do agora, que essa promoção, o nome dessa promoção é a promoção do agora. E no agora premiado, você pra levar, você vai levar pelo WhatsApp 994-21-7147. Olha só, gente, o Shopping São José está com uma promoção também de Natal. A cada 150 reais em compras, você ganha um cupom e concorre a mil reais por mês. E a Thaís Magalhães tem mais informações pra você. Roda aí. No Natal dos Sonhos do Shopping São José, aqui sua noite feliz dura o ano inteiro. Vai contemplar um sortudo que ganhará mil reais todo mês no período de janeiro a dezembro de 2018. Para participar, é muito fácil. A cada 150 reais em compras, você ganha um cupom. As trocas são válidas até o dia 23 de dezembro. E os clientes que comprarem aos finais de semana ganham o cupom em dobro. As trocas podem ser realizadas no balcão localizado na Praça de Alimentação, de segunda a sábado, das 10h às 20h. E aos domingos e feriados, de meio-dia às 20h. O sorteio será realizado no dia 23 de dezembro, às 17h, aqui na Praça de Alimentação do Shopping São José, sob comando da apresentadora Marcia Lasmar. A campanha é regulamentada pela Caixa e os clientes podem consultar o regulamento completo, no balcão de troca. Além do sorteio, neste Natal, os clientes poderão se divertir na piscina de bolinha montada especialmente para a criançada até o dia 4 de janeiro, onde elas brincam 10 minutos por apenas 5 reais. Já a Casa do Papai Noel fica disponível todos os dias com entrada gratuita. Mas para você que quer conhecer o Bom Velhinho, a presença do Papai Noel acontece de sexta a domingo, das 14h às 20h. O Shopping São José fica localizado na Avenida Cosme Ferreira, próxima ao Terminal 5. Shopping São José, aqui você é feliz! Depois que eu fizer o sorteio no dia 23, para onde eu vou, vou me jogar nessa piscina de bolinha. Porque a gente sempre tem vontade de se jogar na piscina de bolinha, mas a gente não pode fazer porque a gente já é adulto. Né? Aí a gente passa, os meninos aqui do Sambaquist também querem se jogar na piscina de bolinha. Todo mundo quer, mas ninguém vai. Não é verdade? Não é verdade? Mas ninguém vai porque a gente já é adulto e aí a gente não pode. Mas eu farei, eu farei no dia 23 de dezembro. Vamos lá, você que tem do outro lado. Amanhã acontece a semifinal do Art Music no Café Teatro, na Avenida 7 de Setembro. E você pode assistir lá no Café Teatro, chegando até as 10h30, ou assistir aqui pela nossa TV em Tempo, ou ao vivo pela TV em Tempo, ou também ao vivo pelo Facebook do Facebook do Em Tempo, tá? Tem que ser o Facebook do Em Tempo. São sete semifinalistas que disputam três vagas na grande final. que vai acontecer no próximo dia 16 de dezembro no Teatro Amazonas. A entrada é gratuita lá no Café Teatro. Então, todo mundo chega às 10h30, começa às 11h15, pra você acompanhar essas sete semifinalistas que já estão dando um show de música. Vamos lá, que tem dica aqui na tela do nosso programa da comunidade. Eu já tô com a dica preparada pra você. Vem cá comigo, vem. Olha só, pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Emekap Hair. Com o Emekap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada, devido a problemas pessoais, no trabalho, e desde então meu cabelo começou a cair muito, e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram Emekap Hair queda intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento, e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte, igual era antes. Emekap Hair queda intensa é show. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Emekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Emekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Emekap Hair. Agora também, olha aqui, olha, com 30 cápsulas. Emekap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exija Emekap Hair. A gente está trabalhando aqui no feriado, mas obriga as amigas a assistirem o programa, quem está em casa, está acompanhando o programa, porque é negócio de folga não, tem que assistir o programa todo dia. Eu quero mandar um beijo para a Zaira, nossa querida Zazita, que acabou de me mandar uma mensagem dizendo que está assistindo o programa e quer um beijo, peixinho, coração explode. Beijo, peixinho. Olha só, gente, muitas campanhas são realizadas nessa época do ano, né? Parece que é o momento em que algumas pessoas de má fé aproveitam a bondade no coração e o espírito natalino para poder enganar as pessoas. Então, a intenção, às vezes, de ajudar, acaba fazendo com que você ajude quem não está precisando. E é preciso ter cuidado, o Juizado da Infância e da Juventude alerta para possíveis fraudes. E é o que a gente acompanha agora na reportagem. Natal é época de bons sentimentos. Um deles é o gesto de ajudar. Por isso, instituições e abrigos fazem campanhas para arrecadar doações. Mas ainda tem quem use toda essa bondade para tentar enganar o próximo. Existem lugares em que as pessoas se fazem passar por abrigo, pedem doações, pelo fato de terem muitas crianças nesses locais, e que, na verdade, não é. Na verdade, é uma família que está pedindo. Então, para as pessoas não se sentirem. É ludibriadas, não é, por pessoas de má fé. Em Manaus, dez instituições são credenciadas pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Neste abrigo, na zona Centro-Sul, moram 15 crianças. E aqui, a primeira coisa que eles pedem é para os doadores visitarem o lugar. A gente convida a pessoa para vir na casa, conhecer, sentir a aura das crianças e saber qual é a causa que ela está apoiando. Esse é o nosso maior legado, é trazer a pessoa para dentro de casa e ela saber onde que ela vai investir. E ela ver cada rostinho, ela vai ali identificar onde que o amor dela vai estar sendo melhor credenciado. Os dez abrigos credenciados acolhem cerca de 200 crianças e adolescentes, vítimas de maus tratos e abusos. O doador pode acessar o site do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Olha, gente, eu sei que nessa época do ano fica todo mundo com essa ânsia, né? Todo mundo recebe, graças a Deus aí, quem está empregado recebe 13º, quer fazer alguma coisa boa pelas pessoas. Mas conheçam a instituição que vocês vão ajudar. Vão lá, claro que a ajuda financeira é imprescindível, porque essas instituições precisam pagar luz, precisam pagar mão de obra, tem despesas com fraldas, né? Principalmente as instituições que cuidam de crianças muito pequenas. Então é importante que você vá lá, dá um abraço, dá um carinho, conheça a instituição e ajude a instituição que você realmente vê que está precisando. Nada de levar golpe na época do Natal, né? Assim não dá. Vamos lá conversar com o pessoal aqui, tudo bem, minha gente? Apresenta a banda, apresenta todo mundo. Eu estou com a minha pajela lá, mas a minha pajela ficou ali na mesinha. No sambaquiz, no repique, meu parceiro Rafael, no Tantan, Nismar, no surdo, Geraldinho, no Pandeiro, Elson, na bateria, Grande Túlio, e no violão, o Rodrigo da Viola. E aí? Esse sambaquiz, eu falo, Ney, Ney Rangel, Neyzinho, isso. Passa o telefone para contato, Ney. Só ligar 9336-6161, 9336-6161, que é sucesso. Tem Instagram, rede social. Instagram, qual é? Arroba Grupo Sambaquiz Oficial. Arroba Grupo Sambaquiz Oficial. Só seguir lá com a gente, estamos lá. Ok, lá também tem agenda de shows. Isso, agenda de shows. A gente vai para o intervalo rapidinho ao som de Sambaquiz. Toca aí, gente! Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.